E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Pio trazendo pra vocês mais um episódio aqui de um novo jogo maneiríssimo Plants vs Zombies, Guardian Warfare, sensacional, o jogo vale muito a pena, lançado hoje dia 24 E é o seguinte, eu tô aqui gravando, acho que o pessoal tá me ouvindo aí porque é bem sensível o meu microfone Porém, eu tô já level 9, tô jogando pra caramba, aqui tô na classe de zumbi Que é o soldado que eu vou jogar, meu soldado tem aqui tipo um aspecto diferente que eu acabei pegando das cartas E nossa, esse jogo é muito divertido, vale muito a pena, porém eu gosto mais das plantas né Mas o zumbi é bem forte também, no caso eu tô com o soldado, ele tem essa metralhadora aqui ó Que é maneira pra caramba, eu já liberei alguns poderes pra ele, como eu disse já tô level 9 Então, ó lá, tem uma planta lá na frente cara Ah, quase eu mato Eu tenho um especial aqui, o 2, o 2 é de super pulo Olha lá, olha lá E o 3 que eu vou usar agora é o canhão Se pegar, mata na hora, filho Nossa, estamos sendo cercados Ah, ferrou Ah, por que eu fui da cara ali, cara? Ah, que raiva Meu microfone, o pessoal deve tá ouvindo bastante Porque eu não sei tirar isso Eu pesquisei e não sei como tira Mas enfim, são tipo mais ou menos uns 20 pra cada lado Tipo, 12, 15 E quem matar 50 primeiro ganha Depois, em outros vídeos, eu vou fazer vários vídeos desse game Ai, eu fui ressuscitar o cara bem na frente, meu Usei a bomba, o número 1 é tipo uma bomba tóxica Tô com 5 de vida Ih, lascou Os mapas são bem divertidos Às vezes o jogo é divertido, né? Ah, o cara não morre O ruim da metralhadora aqui, ela tira tipo 7, 5 Eu curto o cacto Quando eu pegar a planta, você... Ai, morri, não tem como É muito difícil, cara Tem partida que eu jogo bem pra... Pega Só que essa tá difícil pra caramba Vamos ver aqui Vou renascer Quando você ajuda um seu amigo Tipo, ressuscita Ressuscita ele Ele... Você ganha um ponto também para o seu time Só pra vocês terem noção, tá 15 a 2, cara Meu time é uma bosta Ó lá, tem um monte de planta ali em cima, ó Vou usar a bazuca Morra! Matei! Aleluia, matei um Matei outro! Caraca! Caraca, matei dois já Morre você também, morre você também Nossa, caraca Oito de vida Nossa, olha o cara Estou aqui do meu lado Nossa, eu vou trocar, pessoal Eu vou trocar Eu vou pegar Deixa eu ver quem que eu posso pegar Vou pegar o cientista maluco O cientista é muito massa, gente Ó Ele é tipo... É o shotgun, né? Só que eu não liberei o poder número 1 dele Eu tenho que fazer as quests, né? Deixa eu só ver aqui O que eu posso fazer aqui O 2 dele é tipo um teletransporte Ah, matei! Caraca, que sorte Morre! Matei, matei! Considerou? Vamos ver Nossa, estou em primeiro de zumbi É meu time Que porcaria Matei 4 já Caraca, estou indo bem Vou trocar Eu não curto ele Eu gosto Ou da planta ou do soldado Porque é tipo Metalhadora Eu já liberei todos os poderes Ó o 2 que eu falei É tipo Você vai lá pra cima E ele tem bazuca Ele tem metalhadora E essa bomba de... Oxi... De... Tóxica, no caso, né? Ah lá Eu... O que eu mais jogo com as plantas É o cacto Nossa, olha o cara aqui O que eu mais jogo É o cacto Porque ele é tipo Uma espécie de sniper E o tiro dele tira bastante Ó o cara ali Ó o cara ali Matei de novo Estamos com sorte Os caras tipo O que eles fazem? Eles ficam aqui Nesses morrinhos Ó lá É tudo camper, meu Ó Os caras ficam no morrinho E como nós nascemos pra frente Eles pegam a gente De surpresa Deixa eu multar o pessoal aqui Tipo assim O pessoal entra toda hora, né? Então Eu não sei como tiro O... O voice Desse... Desse jogo Mas enfim Toda vez que entra alguém novo Eu tenho que ficar multando Eu vou pesquisar isso ainda Como lançou hoje Eu tô bem animado Pra trazer pra vocês Então Vamos seguir em frente aqui Ó lá lá Aqui o cacto Matei Caraca, tô indo bem Deixa eu ver Ixi, matei seis Tem um cara na minha frente Do meu time Olha outro aqui Não Ele usou Aquela... Aquele feijãozinho ali Dá muito... Ah Cara, eu não gosto De ficar parado O certo é tipo Como eu tô no level 9 ainda É ficar parado E ir atirando, né? Mas eu gosto de ir pra frente Ah, já vai acabar 45 Nossa Meu time é uma porcaria, meu Olha 45... 47 e 17, meu Que nojo Tô a fim de usar a bazuca Acabou já, meu Perdemos feio Eu vou explicar uma coisa Pra vocês agora No jogo Ó lá 50 20, meu Nossa Que vergonha Peguei a partida mais ruim, meu Beleza Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que é bem interessante É... Tipo Eu vou sair da sala E é o seguinte Quando você termina a fase Você pode liberar capacete Pode liberar arma Pode liberar personagens Que é o mais raro, né? Do jogo Você pode liberar várias coisas Pode liberar tatuagem Óculos Pra suas plantas Então eu vou mostrar A minha aba de plantas aqui Pra vocês Vamos voltar Ó, meus personagens Como eu tô level 9 ainda Eu tenho que fazer as missõezinhas deles Mas olha O meu já tem uma modificação Minha plantinha Ela tem essa tatuadinha na cara E o braço de uma flor A carnívora eu não jogo muito Porque é muito difícil Não gosto O girassol eu joguei um pouco Mas olha só Já liberei umas coisas Ó, liberei capacete de vaso Tatuagem no olho O cacto que eu mais jogo Eu liberei tipo Essa capacete de frutos De zumbi ou soldado Eu liberei o óculos Que eu gostei muito Eu achei muito maneiro Esse óculos Olha que massa Olha só Personalizar Aí você pode modificar também Mas em outros vídeos Eu vou mostrando pra vocês Tem a loja de figurinhas também Que é bem legal Que eu mostro também Em outros vídeos pra vocês Mas espero muito Que tenham gostado Eu tô muito feliz De trazer esse jogo Eu gosto tanto Eu me divirto pra caramba Jogando esse game Mas uma coisa é certa Tá pessoal Eu não posso trazer vídeos Muito longos Então eu posso trazer vídeos Diariamente O que é uma boa Certo? Mas eu não posso trazer vídeos longos Porque minha internet É muito ruim Certo galera? Espero que tenham gostado Esse foi o game do dia Muito obrigado Dê um like favorito Vamos ajudar aí Muito obrigado Fuuuui Fuuuui